E esse resultado oficializa a saída do Bahia do G4. Só um triunfo para colocar o Bahia no G4 mais uma vez. René Junior, Thiago, de calcanhar, condição legal, Hernani cara a cara no toque por cima! Gol! É do Bahia! Hernani, o brocador, camisa número 9, enlouquece a torcida do Bahia na fonte nova. Hernani, na marca de 47 minutos nesse segundo tempo, o Bahia. Mais uma vez, confirma a sua mística. Olha o passe do Thiago para o Hernani. Um toquinho, uma acabadinha. Hernani com toda a sua categoria. Um toquinho por cima do Rodrigo Ramos para colocar o Bahia na frente, restando um minuto e meio para terminar a partida. Enlouquece a torcida tricolor na fonte nova. Um para o Bahia. Zero para o Sampaio Correia. Bahia de volta ao G4, Gustavo Castelucci.